A Costa do Sol é uma das mais lindas do litoral brasileiro É a conhecida região dos lagos Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande e Araruama São 5 milhões de visitantes anualmente É neste lugar paradisíaco que nasce a TV Onda Azul Breve novidades em nosso site e nas redes sociais Você vai ter o melhor e o mais completo conteúdo sobre a região Entre nessa onda, afinal, você é nossa razão de existir Inscreva-se em nosso canal no Youtube Curta nossa página no Facebook Nos siga no Twitter, no Instagram e no TikTok TV Onda Azul, o melhor da Costa do Sol para você